Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão receber esse vídeo aí na casa de vocês, mas independente da hora, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo, porque hoje o papo é muito sério, muito sério mesmo. São exatamente 1h45 da manhã aqui no meu estado, 1h45 agora. E até esse momento eu não tinha conseguido dormir, porque eu estava conversando aqui com o pessoal e a gente está muito preocupado. Eu sei que tem muita gente aí do lado de lá que também está muito preocupado com isso que está acontecendo no mundo. Esse vírus, esse coronavírus que está aí assustando muita gente. E observando hoje nas redes sociais, observando em algumas situações, eu notei que infelizmente tem gente que não está levando o assunto a sério. Tem gente que, ok, nós brasileiros temos o hábito de nos divertir, de brincar com muitas coisas, faz parte. É uma característica do país, beleza, até aí tudo bem. Só que, gente, isso não é brincadeira. O coronavírus está matando pessoas no mundo todinho. O coronavírus está matando muita gente. Tem muita gente doente. Tem muita gente aí passando por situações que, meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu fosse presenciar. E assim, você que está aí assistindo do outro lado, você que está aí assistindo, eu queria... Eu vim aqui hoje só para pedir a vocês, só para pedir. Se cuidem, se cuidem, se cuidem de verdade. Hoje começou a campanha de quarentena. O que é a campanha de quarentena? É você ficar em casa o máximo de tempo possível. É você evitar locais com muitas pessoas. É você evitar locais com aglomeração. Foi fechado cinemas. Estão sendo fechados shoppings. Estão sendo fechadas escolas. Estão sendo fechados diversos lugares que podem oferecer um maior risco. Então, eu estou aqui para pedir o que para vocês? Você que puder. Claro, tem gente que trabalha fora. Tem gente que não tem como fazer isso. Mas o máximo de tempo que você puder. Ficar na sua casa. Fica na sua casa. Se cuida. Se protege. Protege a sua família. Se protege. É sério. Tipo, essa semana toda, por exemplo, eu vou estar aqui. Muita gente vai estar... Muitos influenciadores vão estar aqui. Então, tipo, gente. Vocês não estão sozinhos, certo? A gente vai estar postando coisas aqui no canal. Mas independente de estar postando, você precisar conversar, manda mensagem, manda e-mail. Chama a gente. Vai estar sempre aqui para vocês. A gente vai estar aqui. E assim, sentir os sintomas. Os sintomas que estão falando aí. Da doença. Eu não sei se está para vocês exatamente quais são os sintomas. Mas, tipo, procura na internet. Está tudo aí. Pede ajuda. Não perde tempo. Mas o principal, se protege. Se protege. Se a gente se juntar, gente. Se a gente se juntar. Você de qualquer parte do mundo. Eu não estou falando nem só do Brasil. Você de qualquer parte do mundo. Se você se conscientizar. Se todos nós nos unirmos e nos conscientizarmos. A gente vai vencer isso. A gente vai passar por isso. Então, é só levar a sério. Entender que não é brincadeira. Eu não podia vir aqui hoje para falar de outro assunto que não fosse esse. Eu não conseguiria colocar a cabeça no travesseiro hoje sem vir aqui dizer. Porque a gente tem uma responsabilidade social com vocês. A gente tem uma responsabilidade social com o mundo. Todo mundo tem uma responsabilidade social. O mundo está aqui. O mundo é nosso. O mundo é a nossa responsabilidade. Então, cabe a gente fazer por onde isso acabar. Cabe a gente fazer por onde isso passar. E eu não sei vocês. Mas tem muita gente desesperada. Tem muita gente assustada. Quem não está? Eu estou assustada. A gente está assustada. Muita gente está assustada. Mas esse é o momento da gente respirar fundo e resolver. Esse é o momento da gente se unir. Então, em nome do canal LAM. Eu estou te implorando. Se cuida. Leva a sério. Coronavírus não é brincadeira. Coronavírus não é piada. Coronavírus não é fake news. Coronavírus é uma coisa séria. Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, rei. Muito bem. Não é uma gripezinha. Se você está tendo uma gripezinha. Eu, semana passada, fui parar no hospital por causa de uma gripezinha. Mas, graças a Deus, era só uma gripezinha. Eu estou aqui. Eu estou bem. Mas quantas pessoas aí não vão ter a mesma oportunidade, gente? Então, por favor, se cuidem. Se protejam. Pelo amor de Deus, se protejam. A gente quer ver todos vocês bem. Tá? A gente quer ver todos vocês bem. Por isso que eu estou aqui para pedir. Levem a sério. Fiquem em casa. O máximo de tempo que vocês puderem. Para assistir o nosso canal. Para assistir o canal de quem for. Para assistir canal nenhum. Só para ficar em casa. Se vocês quiserem conversar com a gente. Se vocês quiserem, mandem mensagem. Vocês sabem como mandar mensagem. Vocês sabem como conversar com a gente. Vocês sabem que a gente está aqui por vocês. Muitos outros canais estão aí por vocês. Muita gente está aí por vocês. Então, por favor, não se sintam sozinhos. Vocês têm a gente. Vocês têm a mim. Vocês têm a rei. Vocês têm muitas possibilidades. Mas, evitem o rei. Tem Deus. Tem Deus. O principal. Tem Deus, certo? Isso aí. Vocês têm Deus. Vocês têm a gente. Vocês têm muitos outros canais. Vocês têm muitas opções. Fiquem em casa. Fiquem em casa, por favor. Fiquem em casa. Não é brincadeira. Eu não estou aqui para desesperar ninguém. Mas, também, eu quero que as pessoas se conscientizem. A gente não pode permitir que isso se alastre. Mais do que se alastrou. Tá legal? Então, é isso. Foi isso que me trouxe aqui hoje. Esse pedido encarecido a vocês. A gente quer continuar aqui. Falando com todos vocês. A gente quer continuar aqui. Sabendo que vocês estão bem. Eu sei que vocês querem aí. Saber que a gente está bem aqui também. E a gente está aqui. Na torcida. Está todo mundo aqui. De mãos dadas. Torcendo para que isso passe logo. A gente vai passar por isso junto. Né? A gente vai passar por isso juntas. Esse coronavírus não vai derrubar a gente. Esse coronavírus não é maior do que Deus. Esse coronavírus não é maior do que nenhuma força positiva. Se a gente tiver consciência. Se a gente lutar. Se a gente se unir. Se a gente levar a sério. Então, pessoal. Por favor. Por favor. Eu estou aqui hoje falando não como apresentadora do LM. Eu estou aqui falando hoje como uma amiga. Uma amiga. Que se preocupa demais com vocês. Por favor. Levem essa mensagem a sério. Passem para as pessoas que vocês amam. Se cuidem. Se cuidem. Tá? É isso. No decorrer da semana. A gente vai estar aparecendo aqui com vídeos de indicações. Com vídeos de filmes. Mas hoje. Esse foi o vídeo. Hoje. Essa foi a mensagem. Tá bom? Espero que vocês recebam de coração. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ele há de querer.